Olha o gatão frio, olha que bonito esse gatão Olha, aqui é uma bexiga pra ver Você quer essa bexiga? Você quer muito essa bexiga? Ela vai estourar, você não sabe que ela estoura? Você sabe que ela estoura? Mas você quer? Você quer muito? Você quer muito? Deixa eu pegar a bola primeiro Vou pegar a bola Vou pegar a bola Olha, olha aqui Pra lá você, pra lá, ó Pra lá, pra lá, vem cá Max, vem aqui a bola Vem aqui a bola, Max Olha, que bonito Que bonito Que bonito o cachorrinho Você quer a bola? Vem A bola Pega a bola Vocês querem a bola? Vou jogar ela aqui fora pra vocês Vocês querem? Querem muito? Querem? 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 Vem Vamos sair aqui fora Quem que é? Ó Já estourou o talão que tá na minha mão Vamos fechar aqui Olha, eles querem entrar de que jeito Vamos Quase me empurrar pra fora Cadê a bola? Ali Vamos brincar de bola, vem 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 brincar de bola, vem Isso Isso Vai, chuta a bola, vem Vem brincar de bola, vem Ó Vem Ah, eles gostaram do coisinho Da bexiga que estourou Eles se calaram